Olá gente, eu sou a Rosana Maia E eu sou o Tony Edson Nós do Sistema Precabura, TV Precabura, TV que você se vê Desejando a você Anderson Lima, um próspero ano novo Anderson Lima, de Guanambi, na Bahia E a todos os baianos, nossos conterrâneos, né? Nordestino, da página Nordeste de coração, né, Tony Edson? É isso aí, sempre divulgando os artistas, né? De todo o Nordeste do Brasil e do mundo E desejando também, né, sempre divulgando também Os profissionais do rádio e da televisão Essa página espetacular que é Nordeste de coração da administração do nosso amigo Anderson Lima E dizer que a nossa parceria está só começando o Anderson Lima E que 2024 vai ser um ano de muitas vitórias Muitas realizações e muito sucesso para todos nós TV Precabura A TV que você se vê Muitas realizações e muito sucesso para todos nós